E aí fala galera tudo bom da Fiche com vocês eles vão até ele e gente estamos aqui para jogar um jogo completamente diferente que vocês estão acostumados meio que é tem um boneco de neve aqui a gente vai ter que proteger ele tá aí ali ó é um bonequinho bem pequeno ali tá vendo Aqui, olha, gente E começa aqui com um bloco pra gente poder Defender ele E quem perder seu boneco de neve Perde e a gente vai ganhando Como que eu posso dizer? É, bola de neve Pra atacar Pra atacar na ilha do outro Ih, eu confundi os jogos Só achei que dava Pra Mas eu vou fazer uma ponte mesmo assim E gente, já dê seu like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E eu queria aproveitar Que eu tô muito feliz Gente Muito obrigado por vocês que estão se inscrevendo A gente passou da minha meta Sério mesmo Eu só era ter mais de 10 inscritos É sério Parece que É, parece que é mentira Mas é verdade Parece que é mentira, mas é muita verdade E a gente já passou A gente já tá com 12 agora E E No dia que foi um Já foi outro A gente Aumentou 3 inscritos De vez A gente já tava com 10 Mas no vídeo passado Eu esqueci De relembrar Mas muito obrigado Ai, eu não posso passar daqui Tem que começar a partida Pra ele conseguir conseguir passar daqui Tá, eu tô correndo Sai Tô, tô Isso é o problema Como que ele veio Como que ele veio até aqui Eu quero Bloco Gente, eu não tomo dano de queda, né Eu não tomo Eu já joguei esse jogo É bem bom Ai com Se você vai ganhando dinheiro Com o que que você vai ganhando Ai você pode melhorar Sua bola de dinheiro Pra virar de gelo Depois O negócio É Depois de um Pra um negócio Como é que chama É vermelho E vai E aí é o level máximo Cada vez A gente vai ficando mais forte, né Peraí Vamos ver O que que eu posso comprar Com 3 Olha Não Não vou comprar Não, não compensa Não compensa Tá Só esperar agora um pouquinho Caso que tem tempo Pra gente 7 segundos Ou 6 Tá bem no vídeo 4 3 2 1 Vai Começou Agora já vai Começou Agora nós já pode Invader o campo de lá E a gente já pode Fazer tudo Que a gente Quiser fazer Vamos com as bolas de neve Não vem Agora vem Toma Toma Se você matar uma pessoa Acho que é 360 reais Sei lá Se você acertar Já é 15 Vem bola de neve Volto Volto Ai ai Aquele cara Ela tá me mirando Toma Morreu Não, é 60 reais Se você matar alguém Aí tem umas porções Que ficam ali Espalhadas pelo chão E se você tá Aqui, ó Eu passo aqui Tá vendo Que eu fiquei com uma porção Então É de agilidade E com essas coisas daqui Sabe, com as bolas, né A gente pode destruir bloco A gente pode destruir bloco Mas demora um pouco Aí, ó Viu Aí você tem Você tem que tá forte Pra começar a destruir bloco Ponto que é 800 reais Tá, 800 reais é o melhor Já juntou 16 aqui Caramba Eita, ali, ó Dá pra furar o bloco Ali deles O problema com o que eu vou subir lá em cima É Comprar bloco 30 reais o bloco Quantos que é? Meu Deus Exagerei Eu não pensei que vinha tanto bloco, né Mas deixa Agora é só ficar lá em cima e pronto Acabou Botei infinito bloco Vamos botar a cara vermelha por aqui Nossa, hein Tá com um a menos Como assim? Ah, teto Tá Ai, ai Como assim? Não pode passar por aqui Ufa, passei Ah, tem umas bandeiras ali Que também Dá pra gente acertar A gente tem que acabar com a bandeira Tá quase Agora não tá quase Deixa, deixa É, tem que destruir o boneco Aí, ó Destruir o nosso boneco Não Destruir uma bandeira Nossa Que bandeira também conta, gente Ah, esse daqui que eu gosto Pera Tinha na banga Vai, vai Tá livre o boneco deles Tá livre Tá livre Só É só acertar, né Ó, tô acertando Tô acertando Destruir outra bandeira Outra bandeira nossa Eles nem tá vendo É, tem uma vidinha Demora bastante, tá Tem uma vida certa mesmo Pra acabar com o boneco de neve Vem TNT Vem TNT Vem TNT Vem TNT Vem TNT Vem TNT Pelo menos que ela tá lá vigiando Quando eu tô lá Nos Negócio lá já acaba Ela já Já tampa de volta Deixa eu ver se está atacando Vai, vai Acaba, acaba, acaba Tchau bandeirinha Tchau bandeirinha Pronto Acabei com a bandeirinha Eita Eu tô muito alto Tem esse trem aqui também Se você estiver muito alto Você toma dano Sério mesmo Você toma dano Por causa disso Você é na banga E explodiu tudo Fez cabum Com que a vida não recupere Então, né 800 reais Já vou conseguir Já consigo melhorar Melhorei Agora já é mais forte Agora nem é neve mais Agora é gelo Agora já é brutal Eu exigerei muito nos blocos Né, mas Tá bom Eu deveria ter guardado aquela TNT É, deu certo É, deu certo Foi Agora Se eu conseguisse pelo menos Uma TNT Aí eu já conseguia Quanto que é pra melhorar o trem? 1.500 Isso, vai Se eu dásse uma TNT Pelo menos aqui, né Vai, 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 vai Tá dando Tá dando Só vai, só vai, só vai Agora já tô com muito bloco Vai, 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 vai Vermelho invadiu aqui Ih, morreu Faleceu Ai, ai Ih, agora é destruir o mapa Vocês Gente, quando destrói o mapa Vocês não tem noção Libera muita TNT Destruir o mapa, né Tipo assim Quem destruir o mapa do outro Ganha Quem destruir mais, ganha Pronto Só isso, é Só isso E vamos ficar Ai, ai Toma boneco de neve Viu? Dá muita TNT Eu confundi É Eu confundi bloco com É Eu confundi bloco com As bolas de neve Sai daí, seus protetor Já na bang, então Cabum Vai, 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 vai Eu tô acertando boneco de neve Tô, tô sim, tô sim Eles nem tão vendo De onde tá vendo o ataque É, tô acertando boneco de neve Tô, tô acertando Sai daí Tô acertando bonequinho Vai, 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 vai Ai, ai Taca, ataca Vai, 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 vai Taca mais bola de neve Mais bola de neve Mais bola de neve Sacanagem, viu? Vocês é muito Sacanagem Vocês é muito sacanagem Bum, bum Toma Vai, sobe, sobe Ah Eles tão tentando acertar Foge, 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 foge Ih, eles vão acertar Linguiça Toma, toma Tchau Ah, vai, taca TNT aqui pra mim Só TNT bugou Você colocou em vez de tacar Tem que segurar Eu sei que eu vou morrer Mas isso não faz mal Falta muito pouco, gente Se eles deixarem Ai Nossa É 19 19 de vida Não 19 de vida do boneco deles, tá Não confunda o boneco Não 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 é possível Como assim Nossa Eu tava com tudo Pra acabar com eles O que que me acontece Buraco entra aqui na frente Vê se pode, gente Vê se pode Hum Eles tão fortificando muito Vai bloquinho Vai bloquinho Vai, vai, vai Bloco, 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 bloco Melhora, melhora Bum Melhoramos Mas Gente, não Tipo assim Não vira Na hora Demora Demora sim São poucos Que vem Não é todos Não Não Tchau na banga Pra vocês Vai, vai Vai, vai Pior que eu não vou conseguir Ai O boneco deles Tá 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 aberto Tá aberto Tá aberto Bum Bum Nossa Ainda tem 19 Eu não acertei Nenhum Nenhum Vê se pode Tá, tá bom Tá bom Nossa Tá muito bom No bloco Vai Sobe 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 Tem pouco Tempo Ah Não Ai Ai Vai Vai Sobe 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 Tem muito pouco Tempo E É Até que tem Bastante Tempinho Mas o tempo Do vídeo Tá muito Curto 8 Não 8 8 Metabomba Nossa Acabou Agora já Acabou A partida Infelizmente Nem pude Testar Vai Eu perdendo Perdendo Que coisa Não Vou Sai Vou Sai E Gente O vídeo Vai Ficando Para Aqui Se vocês Gostaram Deixem Like Se inscrevam No canal Lembrem Também De deixar Seu comentário De tipos De jogos Que você Gosta E Fui